Mas só pra começar, pra ficar legal, tá bom? Quem é que tá na linha de frente? É o Alan CNK, né? Aquele natural do Cria, que geral tá copiando, né? Eita porra! Mais uma nova! Não adianta copiar! Porque o Alan CNK é o Cria! É o Cria que vocês copiam! E te mato, pra dormir todas as favelas Vai parar essa fada, que não vai nem se revela Vai movimentar, cair, movimentar, vai Movimentar, cair, 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 cair de perna Movimentar, cair, movimentar